Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo é a continuação do vídeo que eu liberei mais cedo aí no canal, tá? Eu vou colocar umas roupas pra bater na máquina, tá bom? Acabei de banhar, lavar o cabelo que tava sujinho. E se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Eu vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram pra vocês me seguirem lá, tudo bem? Então vamos colocar a roupa pra bater. Tchau, tchau. Coloquei já a roupa pra bater. Ih gente, olha, eu coloco essa borrachinha aqui. Porque assim, na hora de centrifugar, eu tinha comentado com vocês. É tipo um probleminha e a gente tem que dar uma batidinha nela. Mas deve ser por conta disso daqui, é como se não tivesse fechado direito. E colocando essa borrachinha aqui, que é uma gambiarra, ela consegue se centrifugar sozinha. A tampa não fica em falso, né? Fica bem certinho. Então a gente fez essa gambiarra aqui. Aí a máquina tá batendo. Vamos lá pra dentro. Ó, parece que o sol tá querendo aparecer. Deixa eu levar meu tripé. O sol tá querendo aparecer. O tempo tá um pouquinho fechado ainda. Mas eu acho que vai dar certo, gente. Assim, né? Aí eu coloquei as roupas jeans primeiro. Porque geralmente elas demoram mais um pouco pra secar. Então eu já aproveitando esse solzinho, elas já secam logo. Pra não ficar roupa muito acumulada. Porque quando fica roupa assim, tempo frio, aí fica com um cheiro meio estranho, né? Então eu já coloquei logo as jeans, as mais pesadas, que demoram mais pra secar. A gente já almoçou já, gente. E a máquina já parou de bater. Agora eu vou estender as roupas. Vou colocar mais roupas pra bater. E vou lavar algumas roupinhas da Evelyn também. Ela agora tá dormindo. E eu vou aproveitar esse momento que ela tá dormindo. Na verdade, já faz um tempinho que eu tava terminando de editar o primeiro vídeo que eu liberei pra vocês. Já subi pro YouTube. Já fiz a capa. Então o vídeo já tá ok pra me liberar amanhã. E depois eu tava também assistindo uma série que depois eu vou mostrar pra vocês. Eu assisti o primeiro episódio dessa série. E eu tô gostando. É uma série bem legal. Depois eu vou mostrar pra vocês também. E agora eu vou aproveitar esse tempinho. Aproveitar o sol também. Ó, gente, ó. O solzinho apareceu. E agora eu vou estender. E agora eu vou mostrar pra vocês. 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 Eu vou mostrar pra vocês. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. 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 E agora eu vou mostrar pra vocês. 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 E agora 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 eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Lavei Ali, gente, tem panela Que tá de outro frito ou peixe E aquela outra que ele fez mangosar Então tá muito duro Então eu coloquei água Aí eu acredito que amanhã eu vou finalizar Mas é que tá tudo arrumado E eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando, gente, que hoje Eu não fiz o almoço nem a janta Foi o janta que fez Por isso que a louça sobrou pra mim, tá? E ele varreu, passou pano na casa Tô caindo de sono literalmente Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal também, tá, gente? E como eu falei pra vocês, é vídeo todos os dias Então, gente, deixe seu like, por favor Assumir esse compromisso de fazer vídeo Por uma semana pra vocês Vai ser puxado, vai ser corrido, vai Mas eu quero sim poder trazer vídeo Uma semana todinha pra vocês, tá bom? Então, por favor, gente Eu preciso do retorno de vocês, tá bom? E é isso, sugestões de vídeo Vocês podem estar deixando aqui embaixo também E é isso Um grande beijo e até amanhã Tchau Tchau